Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega com mais informações pra gente agora do setor policial. Albert Silva, quais são as informações agora? Pois é, Ana, setor policial movimentado aí nas últimas 48 horas aqui em Três Lagoas. Vamos destacando aqui que no sábado, né, por volta das 8 horas da manhã, a Polícia Militar foi solicitada pra verificar aí informações sobre uma denúncia, Ana Cristina, relatando a localização de um veículo. Esse veículo estava abandonado. Um homem que estava próximo ali ao local avisou, né, pra Polícia Militar ter visto aí uma moto jogada perto aí desse matagal, né, onde se encontrava aí essa moto. E aí, durante buscas, localizaram sim, viu, Ana? Localizaram uma moto Yamaha YBR 125 de cor vermelha, que em consulta nos sistemas policial, confirmaram aí que esse veículo estava em busca. Pois havia sido furtada na madrugada, por volta das 2 horas da manhã, essa moto que estava estacionada de frente a um clube aqui em Três Lagoas. Diante dos patos foi realizado aí a recuperação aí dessa moto e foi encaminhada pra delegacia de pronto atendimento comunitário pra ser restituído aí a vítima, que no final de semana, né, foi vítima aí de furto aí dessa moto no final de semana. Portanto, a polícia conseguiu recuperar e localizar aí essa moto e vai ser entregue aí pro dono. E a gente continua com as ocorrências, Ana, porque os policiais do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram também a prisão de um homem, esse homem que estava com mandado de prisão. A polícia estava fazendo ali rondas na Avenida Aldair Rosa de Oliveira e aí desconfiaram de um homem, realizaram uma abordagem desse homem que tem 37 anos, ele que estava em atitude suspeita, fizeram aí, puxaram aí a capivara dele e constataram que tinha a existência de um mandado de prisão. Esse mandado de prisão estava em aberto pelo Conselho Nacional de Justiça, de imediato foi dado voz de prisão e ele foi apresentado também na delegacia de Polícia Civil pras medidas cabíveis e deve subir pro presídio aí, porque deve pra justiça, portanto, tem que pagar. Essas foram as ocorrências aí do final de semana, Ana Cristina.